Moleque bravo É o DJ Dudu, tá ligado? DJ, DJ, DJ Lil Tech, porra Muito avançado 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 Ui, quando alguém veio perguntar Das mina feia que eu comi Quando alguém veio perguntar Das mina feia que eu comi Ah, ah, mas que dia foi isso Nunca nem vi Ah, ah, mas que dia foi isso Não pode nem vir Ah, ah, mas que dia foi isso Não pode nem vir Ah, ah, mas que dia foi isso Não pode nem vir Quando alguém veio perguntar Das mina feia que eu comi Ah, ah, mas que dia foi isso Mas elas veio perguntar Se eu peguei esse dragão Mas elas veio perguntar Se eu peguei esse dragão Ah, ah, mas que dia foi isso Tô lembrado É o DJ Dudu, tá ligado? DJ, 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 DJ Lil Tec, porra Muito avançado Muito avançado Muito avançado Muito avançado O e quando alguém veio perguntar das mina feia que eu comi Quando alguém veio perguntar das mina feia que eu comi Mas elas veio perguntar se eu que peguei esse dragão Mas elas veio perguntar se eu que peguei esse dragão O que já foi isso? Tô lembrado O que já foi isso? Tô lembrado não O que já foi isso? Tô lembrado não O que já foi isso? Vai, 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 vai Moleque bravo É o DJ Dudu, tá ligado? DJ, DJ, DJ Lil Tec, porra Muito avançado Tô lembrado não Tô lembrado não Tô lembrado não Obrigado.